Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur, hoje estou aqui pra vocês mais um vídeo de ETS2 aqui no canal pra vocês E dessa vez, mano, estamos aqui de volta pra poder apresentar mais um mod pra vocês E hoje, galera, estou aqui pra poder apresentar um pack de rodas, cara, muito show mesmo, que eu encontrei por aí também, mano E olha só, estou até odiando aqui nesse Renault, né, cara? Mas eu vou apresentar pra vocês agora com mais detalhes aqui, beleza? Eu estou aqui no mapa do Europa mesmo, originalzinho, porque é mais leve também e foi o primeiro que eu vi, cara, pra gravar Estou na correria pra gravar vídeo antes de viajar, mas tudo bem, né? Olha só aqui, eu vou mostrar pra vocês o caminho original do jogo, mas está funcionando em qualquer mod, tá, cara? Eu testei vários aí e está bem bacana mesmo, tá? Então, vamos aqui pro que interessa, cara, que é a rodas mesmo, então o zoom aqui, ó, pra vocês verem Olha só, vou colocar aqui na roda E eu vou mostrar pra vocês todas as opções que temos aqui, tá? É, vai funcionar se você usar caminhão 8x4, 8x2, 6x2, 6x4, 4x2, igual esse aqui também, né? Desde os mais simples até os mais potentes, né, cara? Até os mais cabulosos aí Enfim, aqui nós temos várias opções de pneu, olha só a quantidade, cara Todos esses aqui são de mod, olha só os amarelos aí, ó São de mod, cara, então ficou bem feito mesmo E além de ter uma qualidade muito boa, é um pack bem vasto também, né? Bom, a gente começa tendo esse aqui, que é o pneu Brickstone, né, mano? O pneu mais simples aí pra você estar utilizando, que é mais barato também Tem esse aqui, que é o R249 Tem esse aqui, que já é o Dunlop, né? 362 Tem o Fulda Echo Control 2 Tem o Goodyear Fuel Max S, né? Também temos aqui Esse aqui, que é o que já vem de padrão de todos os caminhões Que é o Goodyear Marathon Alia LHS, né? Que é esse aqui pneu, tá? Eu vou mostrando aqui pra vocês, vocês vão olhando, tá? Pro pneu pra vocês verem qual que vocês gostam mais E na hora de baixar aí, você já, queira o que você mais gostou, beleza? Eu creio que vocês deram, é, devam A primeira do pessoal, é, devo usar mais o pretinho, né, cara? O pretinho básico é o mesmo E, que mais? Pretinho, cara E o sujo, né? Mas também tem essas opções pra vocês estar utilizando, tá? Aqui também tem o Goodyear UltraGrip É WTS, né? Tem também o Michelin Winter Z, né? Tem também o Michelin X Multiway Tem o pretinho que eu falei pra vocês, né? Que aí fica bem legal também Dá uma diferença bem grande aí Tem também o pneu sujo, né, cara? Que vai parecer meio desgastado aí Nessas partes mais sujas mesmo Fica bem legal de usar Tipo no mapa dourado pro que tem esse monte de fazenda e tal O pneu sujo Eu acho que fica legal de usar assim, né, cara? E também tem o Yokoyama 107ZL, mano Pneu chinês, pelo que eu tô pensando aqui, né, cara? Então, é um pack muito louco aí pra vocês estar utilizando, tá? Vou colocar o pretinho aqui pra vocês poderem ver E aqui nós temos também, olha só É... Na parte da calota nós temos a 3... 3... É... A 3 pontos raiada Tem a 3 pontos original E a 10 furos, tá? Também tem aqui na parte dos cubos Cubos da Volvo, da Volkswagen, da Scania É o cubo universal Tem vários cubos aí E também tem o cromado, né? Tem os cubos de todas as fabricantes E também tem o cromado processador de dano E também o universal, tá? Também o preto que fica legal, cara Então, é bem bacana, tá? Aqui eu vou colocar... É... Vou colocar aqui um cromadão aqui em cima Olha só, o cromado fica legal É, cromado e fica o preto, né? Tá bugado pelo cotovelo Deixa eu colocar o preto mesmo, normal E... Aqui nós temos, na parte das porcas Nós temos o sem capa cromado Tem o sem capa preto O sem capa... É... Cromada raiada, né? Tem várias impressões que ele tá colocando, né? Tem também a inspeção AA Que ele vai retirar, né? Pra você poder usar Se o caminhão tiver a inspeção AA Tem o capa americana Tem capa americana Normal, né? Tem aqui o capa americana raída E esse aqui... Raiada, né? Esse aqui é o normal Tem o capa argentina Tem capa... É... Argentina também Esse aqui é... 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 Raiada, né? Capa belga, raiada Capa belga É... Capa boliviana É... Raiada Tem também a capa boliviana Normal A mistica na raiada E várias outras capas Que você tá colocando Na parte das porcas aí, beleza? Também tem a capa padrão Né? Que é a raiada A padrão normal mesmo E esse aqui é do jogo mesmo Então, cara É... Acho que ficou bem legal aqui Nesse pack E, mano Acho que dá pra vocês Era bem legal aí, né? Eu coloquei nesse Renault aqui mesmo Que é o que eu comecei no jogo, né? Mas... Vocês podem estar colocando aí Em todos os mods Que vocês... É... Foram utilizar, beleza? Tem muitos mods aí, cara Funcionou bem de boa Então podem ficar tranquilos aí Porque não vai bugar seu jogo não, tá? Então, galera É isso aí, mano Hoje o vídeo foi um pouquinho mais rápido Mas foi bem útil também Pra você mostrar pra vocês Este pack É... De rodas aqui Pra vocês estarem colocando No seu jogo aí Cara, ele tá muito bem feito mesmo, tá? Tá funcionando na versão 1.33 E também vi Algumas pessoas dizendo Que não é 1.32 Também tá funcionando, tá? Então teste aí Nas outras versões, tá? Porque pode estar funcionando também, tá? Eu não sei Mas estou usando Esse pack aqui Na versão 1.33 Beleza, galera? Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Apresentei, então Um pack de rebolques Bem bacana pra vocês aí Se você gostou, mano Like no vídeo Se inscreve no canal Ative também Minha estima de notificações Pra você receber um aviso Sempre gostando de um vídeo novo E... Tamo junto, mano Víde novo Só da semana pra vocês 2019 Tamo junto aí Gravando muito vídeo Pra poder deixar o canal No ativo aí Estou gravando vídeo Antes de viajar Pra não ficar No canal sem vídeo Com muito tempo E... É nóis, mano Espero que vocês continuem Põe no canal aí Porque temos muitas novidades Nesse ano, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um pack de abraço a todos Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!